Hoje em Pokémon Scarlet, Arceus vai tentar convencer a gente de ir para o lado dele Mas será que a gente vai aceitar a proposta que ele vai dar para nós? Eu não sei, vocês vão ter que ficar até o final do vídeo para descobrir isso Ai ai ai, e agora eu tenho o desafio Super Master Blaster de Pokémon lendário para vocês Se você deixar o like em 3 segundos e comentar a palavra Arceus Scarlet Eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário Em 3, 2 e 1 Conseguiram, então agora fica com o vídeo, é super legal e ultra divertido Da Ilha dos Semilendários Pokémon Ai ai ai, foi muito legal E essa história toda que eu te contei, o fim, foi interessante, né? Ai ai, quem diria Ele está dormindo, é? Ô, o cabeção Ai, eu não acredito, eu vou deixar ele para trás Ah, o seu amigo, acho que tem que descer Ô, cabeça! Ah, o que o Trevor está me chamando? Você não escutou nada, você não escutou nada da minha história? Que história? Eu ouvi sim, você estava lá, né? E seu amigo e tudo mais A gente acabou de voltar da Ilha dos Semilendários Eu só peguei um Pokémon, poxa Nossa, parece que eu dormi tanto Bom, parece que vocês chegaram no seu destino, né? Agora eu deixo vocês aqui e vou indo nessa Ah, e vocês estão quase chegando no segundo ginásio Eu tenho que trocar meu Pokémon também para evoluir o meu cadabra Ah, não vou trocar com você Me ajuda, pô Ah, tá bom Ai, ai Eu vou indo nessa Tchau, então, senhor, senhor viajador Tchau, tchau, treinadores Foi, já? É Não, não, não Peraí Ai Adeus Tchau Tchau É O que era esse cara mesmo? É o cara que levou a gente da Ilha para cá, né? Ah, não lembro dele Porque a gente não ia vir a pé de novo, né? Verdade, Trevor Olha só, parece você aqui, ó Quando você está deitado Verdade, Trevor Tá Vamos indo para frente A gente tem que achar Pera, calma, 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 calma Parece um Sizer Não é um Sizer, é um É um Sizer É um Zoroark Um Zoroark? É um Zoroark, mas Ele parece Shine, né? Mas o Zoroark Shine não é roxo? É roxo Vai lá, Trevor Vamos tentar capturar Ai, vai lá, vai lá Pera, tem dois Tem dois, um para cada Um para cada, beleza, GG Pera, mas tem no nosso Será que não é teu agressivo, né? Não, não Pera, por que eles estão vindo atrás? Calma Calma, eu vou pago Por que eles estão te encarando? Por que eles estão vindo? Ai, eu não sei Eles estão vindo para cima Eita Ele me atacou Ele se atacou? Sim A gente nos viu Ataquei em mim Calma Vocês não devem atacar os humanos Ai Eu estou vindo soco Tem mais por aqui Tem muitos Tem mais, é Vindo soco, então vai Meu Deus do céu Eu estou A gente está ficando encorralado Ai, trema A gente vai ter que sair no soco com eles Vai O Finho O que? Vai A gente está ficando encorralado Ah, eu derrotei um O Finho, olha para trás Como a gente vai sair daqui? Socorro Socorro Como que a gente vai sair daqui? Ai, 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 ai Eu vou tentar usar o meu frangadinho Ai, ai, ai Você tem algum pokémon para usar? Eles são imortais, parece Só o pokémon derrota o pokémon Brá, eu escolho você O que o seu cadabro vai fazer? Ele é psíquico É verdade É pior Então eu posso usar outro Conta esse Dark Eu posso usar o Scyther Tem que ser lutador Ou um Coisa Dark não, um inseto Inseto Vai, Scyther Tem Scyther, eu escolho você Me protege Vai Boa Acaba com aqueles lá também Ele está conseguindo acabar com eles Vai, Scyther Wolf, eu tenho uma teoria O que? Esses pokémons são que nem o meu Frogadir Eles são red Eles são vermelhos Eles são, são Scarlet Só que ao contrário E por que eles são tão fortes? Só que ao contrário do meu Frogadir Parece que eles Eles São Do mal Vai, Scyther Acaba com eles Esse também Acaba com aqueles ali Vai Boa Seu Scyther é forte Claro, ainda mais que ele tem a tipagem Boa A gente conseguiu Mas Pera, mas se eles são do mal Eles não podem ter tipo uma vontade própria, Trevinho Será que eles estão sendo controlados? Bom Para o seu Scyther atacar eles Você controlou eles Será que tem algum treinador por trás disso? E se esse treinador for forte Ele é muito poderoso, né? Porque ele controla pokémons a longa distância E se for um cientista do mal Super preparado Que vai acabar com a gente E que está em busca do seu Frogadir Para dominar o mundo E que usa um chapéu vermelho Ai, agora estou com medo Tá, tá, calma Vamos no centro do pokémon Evoluir meu cadáver Só pensa em você, né? Não Você tem alguma coisa para você evoluir? Não Tá, Scyther Entra na minha pokébola Agora Poxa, por que que sua bike tem que ser vermelha, hein? Para combinar com a minha roupa Treva Aquele cara não parece seu vizinho Que dividiu a bike para nós? Só que me falta esse seu vizinho, né? Mas, hein, ovinho Depois que a gente conseguiu o segundo ginásio Sabe qual que é o terceiro elemento do ginásio? Dos próximos ginásios? Ah, eu não faço ideia Mas ele é muito forte Muito poderoso Ei, tem um Pikachu Shine Ah, eu vou capturar Não, eu vou tentar capturar Pera, pera Não, não Eu vou capturar Pera, pera Nossa, eu vou muito querer o Pikachu Shine Uau Eu capturei o Pikachu Shine Não, não, não Agora o próximo é meu O próximo é seu? É, mesmo que for um lendário Por que você não captura Esse Scryter Bug aqui, ó? Não, não é Shine Por que você não captura Esse 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 Derling aqui, ó Não, não é Shine O que foi? O que O que O que é aquilo? O que? Quem é você? Olá, treinadores Ele é meio vermelho pra você também Ele é vermelho Mas parece que ele não tá aqui É como se ele tivesse na nossa mente, né? Você tá na nossa mente? Sai da nossa mente Então Deixe-me apresentar pra vocês Me chamo Scarlet Pera Scarlet O que vocês acham? Nunca vi esse Pokémon Nunca vi Scarlet Nunca vi esse nome de Pokémon O que vocês acham De ganhar Todos os Pokémons Do mundo? Por que que você parece O Deus Pokémon Arceus, hein? Porque Eu sou Arceus E você pode Me dar qualquer Pokémon? Nós me intitulo De Scarlet Pera Você pode Você pode Dar qualquer Pokémon Pra nós? Tipo Você pode Dar riquezas pra nós? Tudo mais? Qualquer tipo de coisa Eu posso dar Pra vocês Treinadores Até o Mewtwo Até o Mewtwo Pokebolas infinitas Masterballs De Mewtwo De Mewtwo De Mewtwo Mil Qualquer Pokémon Lendário Que vocês quiserem O que que eu tenho Que eu tenho Que fazer Simplesmente Eu quero Que trabalhem Pra mim Ah, eu aceito Onde eu assino Antes de tudo Eu quero Seu Pokémon Escarlate Pera O Fragati Escarlate Ah, não se preocupe Ele passa Com você Não se preocupa Olha, tipo assim Se você me der Muitos milhões De Pokécois Não, não tem que ser forte É meu Pokémon É meu Pokémon inicial Eu tenho que ter Então Eu tenho um coração Basta me dar Agora Não, eu tenho um Pokémon Mas é muito Pálquia Pálquia É outro Deus Pokémon Ele acabou Com aqueles seus Finalmente Encontrei ele Essa projeção Estava aqui Treinadores Pera Você Você é Pálquia Também Mas pera Você destruiu Arceus O que você fez Eu Sou Pálquia Se eu destruir Aquela projeção Astral Daquele tipo de Arceus Porque Ele não é bom Ele é um perigo Para o nosso mundo Tipo de Arceus Como assim Tipo de Arceus Ele veio De um universo Onde ele absorveu Todas as coisas Todos os Pokémons Tudo é ele Ele é tudo Vocês entenderam? Ele é tipo um vírus De um lugar Onde ele se instala Ele consome tudo Pera Deixa eu ver se eu entendi Antes de eu ver Que o Ofim Tirou uma selfie nossa ali Tirei Bravíssima Vocês não estão me escutando? Tá Deixa eu prestar atenção De novo Você tá falando Que esse Arceus Não é dessa dimensão Né? Sim Ele é de outra dimensão E parece que ele é Como se fosse um vírus Ele toma tudo pra ele Você compreendeu Então você quer dizer Que meu Fragadinho É um desses vírus? Não Você possui um deles Não é? Um Pokémon Scarlet Por que ele não é controlado Pelo Arceus? Isso é interessante Até agora Todos os Pokémon Scarlet Que eu vi São controlados por ele Por isso que ele queria O seu Pokémon Trefinho Será que é por causa Que ele é meu Pokémon inicial Então a gente tem o coração Ligado a um outro? Poético De alguma De alguma forma Você se ligou A esse Pokémon E ele parece Que se libertou Das garras de Arceus Do mal O tal de Scarlet Então você Você Pokémon Você e eu Somos um só Eu não vou deixar O Arceus nunca te capturar E eu ainda cogitei De trocar ele por De coisa Trefinho Ainda bem que Eu não me rendi a isso Eu não me rendi também Eu preciso me retirar Treinadores E vocês se lembrem Se encontrarem Um Pokémon Scarlet Tenham muito cuidado E não deixem suas mentes Tomarem controle por ele Tudo bem? Tá bom Você não tentou capturar ele Não Isso não vai funcionar em mim Ah Tenta você também Não adianta O que? Não vai Tá bom Obrigado Senhor Pálquia Em outra ocasião Vamos tentar capturar você Tá? Tudo bem Podem tentar a sorte E ele foi Ah não Ah eu vou Vou contar Eu vou ser de novo Feira Frogadinho Lança as chamas Nele Eu vou contar Lança as chamas nele Agora Mas Frogadinho Toma Ah não pegou Ele tem que usar uma roupa Antes chamas né Mas você sabe o que é bom Trevinho Eu tirei uma foto Brabíssima Nossa Com o Pálquia Nossa Você tem que postar no Pokégram Ah vai ficar Mó legal Tá Vamos olhar E vamos pegar Nossa bike E bora pro próximo ginásio Ó Lembra de a gente não confiar em nenhum Pokémon Scarlet né Tá Tudo bem então Vamos Tchau gente Tchau fofocas Não sei nem como ele segue a gente A gente tá de bike pô